Oi gente, eu tô aqui com meu priminho Daniel. Oi! A gente vai jogar esse jogo aí, de vazio. Vamos ver o meu nome? Dan... Dan... Agora a gente vai jogar essa. Não sei como que joga, né? É. Mas você vai ter que aprender. Eita! O vazio. É o do vazio, esse jogo. Eita! Caraca! Eita, mãe! Você não está aqui. Tum, tum, tum. Tum, tum. O que você está aqui? Você deveria estar vivo. Eita! Você deveria estarم expondo por este lugar. Isso não tem um game. Você gostaria de estar conosco? Você deveria estar vivendo. Você deveria estar vivendo. É um idioma deIngrídance ao cyanide. Você deveria estar vivendo. Você procura na mída. Não sei. Você deveria estar vivendo. Eu vou te ouvir. Você já esclareceu do Void. Agora você está no mundo. Os pequenos luzes vão me derrubar os seus erros. Está comigo? Sete, sete, pronto. Você deixou o Void. Mas ele está vindo para te ajudar. Esse aqui é bom. O Void deve ser fechado. Você não pode esclarecer do mundo. Esse vídeo vai ter cinco minutos. Ok. Papai. Gente, não ligue para o barulho de sangue. É, não ligue. Não se preocupe. Você está seguro por agora. Espera, é um videozinho. Eita. Escrevou a coisa. Se você mudar sua forma para combater este mundo, você ainda está em Outkast. Um, três. Você vai precisar de mais tempo para se esclarecer aqui. Eu vou te agradecer a vocês todos. Tolo? Isso é um lugar maravilhoso. Por favor. Vou botar para na cara. Você está em Outkast. Eu falei tudo. No porto. Você não tem nada em este mundo. Eu tenho que ir em Outkast. Gente, daqui a gente vai gravar um vídeo. De... Sei lá, qual jogo? Estabogás, estabogás. Ah, não. Eu não sei dizer de... Ah, não. Eu gosto. O que é isso? O que é isso? É não um objeto ou um objeto. É uma propriedade. Você não olha. Tudo pode ter uma cor. Mesmo você. Você vai acabar daqui a pouco, hein? Ah, tem um minuto. Agora... Você está começando a aprender algo novo. Sua existência pode mudar o mundo para sempre. Ah, não. E a bola. Ah, não. É assim. Eu percebi não o barulho de... O troço do Minecraft. É isso. Quando o barulho de um troço do Minecraft. Vai lá de novo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Sim. Mas o azul vai permitir que você se slide. As superiças vão permitir que você ir mais rápido. O que é isso? Eita, já tá acabando aí, Tadinho. Eita, onde que eu fico? Gente, o vídeo vai acabar aí. Pera aí, não aperta nisso não. Eu sim. Ah, também eu sou burro mesmo. O quê? Sou burro? Não, você não é burro não. Não é? Porque não tem quem sei dizer. Caralho, que outro dia eu tô fazendo. Mas o do cachorro. Tchau, gente. Esse é o vídeo de hoje. Ainda não é cinco minutos. Eu tô olhando o relógio. Pera aí, agora é. Tchau.